Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e neste vídeo vou te ensinar como fazer uma animação no keynote, mais especificamente um foguete saindo de baixo para cima, ilustrando aqui, por exemplo, uma meta a ser alcançada, ok? Então, fica comigo aqui nos próximos minutos, eu vou te mostrar como fazer essa animação de forma prática e rápida. Bom, para fazer essa animação, obviamente você vai precisar de um Mac com o keynote instalado, ok? Keynote que é uma espécie de PowerPoint, só que desenvolvido pela Apple, ok? Então, com o keynote aberto, eu tenho aqui já um gráfico pronto, mas eu vou fazer um do zero para você entender como é que funciona, tá? Então eu vou minimizar aqui, vou clicar agora aqui em arquivo, novo, ok? Aqui em cima eu vou escolher a opção panorâmico, por quê? Porque eu estou usando uma tela widescreen, né? 22 polegadas, se você vai passar em um projetor, que é o formato 4x3, aquele quadrado, né? Você escolhe padrão, aqui em cima. No meu caso é panorâmico. Vou escolher aqui um fundo branco, depois eu clico em escolher. Pronto, agora ele já me exibiu aqui um slide em branco. Também aqui em cima eu tenho o zoom, após eu clicar nele e escolher ajustar a janela, Então ele vai ajustar justo ao tamanho que eu posicionar aqui o meu slide nessa janela. Bom, eu vou excluir isso daqui. A primeira coisa a fazer é inserir uma imagem de fundo ou configurar o fundo. Você vai escolher a cor. Para alterar o fundo do seu slide, clique aqui na opção fundo, escolha uma cor. Por exemplo, azul marinho. Ou você pode vir aqui ainda, escolher gradiente, né? Vai de uma cor para outra. Então você pode aqui, inclusive, mudar o ângulo. Tem várias opções para você brincar aqui com o seu Keynote. Beleza? Bom, agora que eu já tenho o fundo, eu vou vir aqui em gráfico. E vou inserir um gráfico. Pode ser 2D ou 3D, né? Ou interativo. Eu vou ficar no 2D mesmo para ficar mais simples para a gente poder entender aqui essa lição. Então, com a opção 2D ativado, eu vou clicar aqui nessa primeira opção. Ele trouxe aqui grupos de duas barras aqui. Não me interessa isso, né? Então eu vou aqui em editar os dados do gráfico e vou apagar essa coluna aqui inteira. Delete. Pronto. Agora eu só tenho só uma coluna, tá? Só que eu tenho aqui abril, maio, junho, julho. Então eu vou inserir aqui agosto. Agora aqui eu vou colocar os valores. Vamos só, como é só o exemplo, eu vou colocar 10, 20, 30. Pronto. Então a meta aqui para dezembro é 90. Posso fechar essa parte aqui. Fica um pouco esquisito aqui, né? Mas não tem problema. A gente vai ajustar isso aqui sem problema, tá? O gráfico é totalmente customizável. Então você pode, por exemplo, clicar aqui nas letras. Ele já vai aparecer as opções materiais aqui para você, por exemplo, diminuir o tamanho da letra. Vamos pôr aqui 20. Ok. Preto não está legal. Vou colocar branco. Vai destacar melhor. Branco. Beleza? Mesma coisa do lado. Aqui, eu quero que seja moeda. R.O. Brasileiro. Ok. Vamos colocar aqui mais casa decimais. Vai ficar na casa dos mil. Ok. Então, opa, está um pouco fora aqui. Vamos novamente ajustar a janela. Beleza. Bom, já tem aqui. Deixa eu colocar branco também para ficar mais bonito. Então, vem aqui branco. Coloca aqui 25. Ok. Vou pôr o negrito para destacar. Uma sombrinha. Beleza. Então, já tem aqui o gráfico praticamente pronto, né? Só que essa cor não está muito legal. Vamos colocar aqui. Onde é que você abriu? Que não tem nada. Por quê? Abriu e não tem nada. Então, aqui vai ser 10. Agora, eu quero mudar a cor desse gráfico, que não está legal, né? Clica duas vezes sobre as barras. Aí, você vai vir aqui. Em gráfico. Cores do gráfico. Escolhe imagens. Essa é a primeira textura aqui. Só para diferenciar melhor, tá? E aqui, você vem e coloca também uma sombra. Aplica uma sombra para dar um destaque aqui em relação ao fundo. Beleza? Pronto. Então, está pronto o gráfico, já com a meta. Agora, vamos criar aqui uma identidade para o gráfico para ficar mais visual para quem está assistindo. Porque ninguém gosta de assistir uma palestra só com dados, com números. Isso é muito chato, né? Então, aqui você consegue, no keynote, ilustrar. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Deixa eu aqui primeiro em visualizar. Eu quero que as réguas apareçam. Para eu saber exatamente onde é o centro. Quando eu posiciono agora, ele me mostra o centro. Está vendo? Bem legal, né? Então, eu vou colocar aqui. Gráfico com metas anuais. Ok? Mesma coisa. Eu vou clicar sobre ele. Vou vir aqui agora. Vou mudar, de repente, a fonte. Vou pôr negrito. A cor, vou pôr uma cor branca também, para ficar melhor destacado. E aqui, inclusive, eu posso colocar uma sombra, que fica bem legal também. Legal, né? Bom, então, eu já tenho aqui, basicamente, já uma parte da minha apresentação aqui, do meu slide, pronto. Tá? Agora é hora de inserir o foguete. Bom, aqui você tem duas opções. Eu gosto muito desse site aqui, que é o Freepik. Freepik.com. Ele tem várias imagens gratuitas que você pode baixar. Obviamente, colocando os créditos da plataforma, onde você pode utilizar. Eu baixei esse conjunto de três foguetes e utilizei esse programa aqui, iDraw, para pegar só o foguete que eu quero. Por exemplo, peguei aqui a camada e escolhi esse foguete aqui. Poderia ter sido esse aqui também, não tem problema. Mas eu vou pegar esse daqui. Ok? Selecionei o foguete. Copiar. Vem aqui no Keynote. Colar. Pronto, já está colado. Um detalhe. Se você não tem esse programa aqui, vai no Google. Google. Digita, por exemplo, lá, Google. Rocket. Coloca foguete em inglês, né? Coloca sempre PNG. Porque o PNG, por quê? O PNG, ele vem sem fundo. Então, por exemplo, deixa eu pegar imagens. Poderia ser esse daqui, por exemplo. Está sem fundo. Clica e arrasta lá dentro do Keynote. Pronto, já tem outro foguete. Então, é super simples, né? Basta clicar e arrastar. Ele já vai direto para o Keynote. Bom, agora que eu inseri aqui o meu foguete, vou colocar uma sombrinha também, para ele ficar mais legal. Isso. Pronto. Agora que eu já inseri o foguete, eu posso ainda, ou devo ainda, né? Fazer a animação. Para animar o foguete, eu tenho que selecionar ele, tá? Aqui na terceira, na segunda opção, animar. Clico sobre ela, depois escolho a opção ação, ok? Em ação, eu vou clicar em adicionar um efeito e vou escolher mover. Pronto. Ele está movendo para o lado, não é isso que eu quero. Eu quero que ele vá para cima. Então, eu vou clicar aqui nesse quadradinho branco, ó. Segurar e vou arrastar até onde eu quero que ele vá. Quero que ele vá, por exemplo, até aqui. Pronto. Então, ele vai sair daqui até lá em cima. Tá? Então, esse aqui é o movimento que eu estou aplicando no meu foguete, tá? Ainda aqui nessa opção de ação, vem aqui em ordem de composição. Aqui é o que vai acontecer com o seu foguete dentro do seu slide. Tá? Então, o que eu faço basicamente, ó, é mover ao clicar. Não, eu quero que ele vá após a transição. Ou seja, quando eu venho aqui em reproduzir, ele já vai automaticamente. Só que está muito rápido, né? Para diminuir essa velocidade, ó. Vou fechar daqui por enquanto. Duração, coloca mais tempo. Coloca de um, ao invés de um segundo, coloca três, três, três e meio. Ficou bem melhor, né? Beleza? Eu posso ainda fazer animação em outros itens aqui dentro do meu slide. Não seria o caso, mas eu vou demonstrar só para você entender como é que funciona. Para animar, por exemplo, um gráfico. Tá? Então, eu clico no gráfico. Venho aqui em entrada. Ou seja, que vai entrar no slide a partir do momento que o slide começar esse gráfico, ok? Agora, eu venho aqui, por exemplo, ó, em dissolver. Pronto. Já está aplicado isso. Agora, eu venho aqui em ordem de composição novamente. Escolho e vejo qual é a sequência, ó. Então, primeiro vai ser o foguete e depois o gráfico. Não quero isso. Eu quero que o primeiro seja o gráfico. Então, eu clico nele e arrasto para cima. Beleza? Então, eu quero também que seja após a transição. E agora, vamos ver como ficou. Venho aqui em reproduzir. Legal, né? Tudo automático. Aqui você pode fazer algumas brincadeiras ainda. Eu, por exemplo, ó. Naquele outro slide. Ó, eu peguei e coloquei algumas estrelinhas aqui, ó. Eu vou selecioná-las, copiar. Colocar, colocá-las aqui, ó. Lembre-se sempre de clicar com o botão direito, ó. Enviar para trás para ele não sobrepor nenhum objeto, né? Pronto. Já tem aqui agora as estrelas também. Ok? Bom, eu espero que a dica tenha sido útil. Se você gostou, se inscreve no canal. Não esqueça de compartilhar. Bom, aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link para você participar do curso Mac para Apresentações. Onde eu ensino várias técnicas, né? E dou uma aula bem completa de Keynote. Para que você possa ter mais produtividade. Ok? Espero que você tenha gostado da videoaula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.